Josi Luz e Revanos 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 Vem cair comigo Atrás e matar Mãe, a moça vai me fazer sobrecar Porque a boca dela atrás e matar Quando ela fala, vamos se calar Porque a boca dela atrás e matar Mãe, a moça vai me fazer se matar Provo o rabo dela Atrás e matar Quando ela passa a papo e te parar Provo o corpo dela Atrás e matar Que tá atrás e matar Tá atrás e matar Que tá atrás e matar Tá atrás de ma campain, tá atrás de ma campain Tá atrás de ma campain, tá atrás de ma campain Pra mim a mulher, oh mamãe, oh mamãe, pra mim a mulher Jossi Loss, Recoe